Alô meu parceiro José Val, pronto Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia eu encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Tu és o melhor desse dinheiro Tu és o erro bom que não pode ser exposto Estabiliza o normal e é isso que dá gosto Vou ter ou depender, mas eu descanso contigo Não sei se eu te esqueço ou te faço inimigo De todos os meus erros a melhor tu és De todas as razões é a pior De todas as angústias é a maior De todos os amores tu foste a maior Tu és o meu eu bom, 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 bom Alô meu parceiro Ademar, tamo junto Você é o carbo assim Vem comigo vem E acima dessas dúvidas, mentiras que um dia eu encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Tu és o melhor desse dilema Tu é o erro que não pode ser exposto Estabiliza o normal e é isso que dá gosto O teu deve entender, mas eu descanso contigo Não sei se eu te esqueço, eu te faço inimigo De todos os meus erros, a melhor tu és De todas as razões é a pior De todas as angústias é a maior De todos os amores tu foste a maior Tu és o meu é o bom, 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 bom Tu és o meu é o bom, 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 bom Tu és o meu é o bom, 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 bom Tu és o meu é o bom, bom, bom Tu és o meu é o bom, 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 bom Tu és o meu, é o bom, 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 bom Tu és o meu, é o bom, 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 bom Tu és o meu, é o bom, bom, bom Alô, feira de santana Eu venho a ser coração, viu? Tu chega, tu chega, tu chega